Se tem coisas que só a Filco faz pra você, que coisas são essas? O que faz o Brasil amar tanto essa marca? Deve ser porque a Filco tá sempre ligada na hora do lance genial do seu time. Ou na hora daquela ultrapassagem de tirar o fôlego. Ou porque ela deixa sempre a sua bebida geladinha. E a sua cozinha sem nenhuma bagunça. Assim, você ganha tempo e se diverte. A Filco não deixa o samba morrer. Nem dá susto na conta de luz. É pra você viver sem bolinhas na sua roupa. E com muita praticidade, inteligência e interatividade. E tem mais. A Filco não te deixa na mão. Cuida, dá aquele tapinha no seu visual. Chega de frizz. É, tem muita coisa que só a Filco faz pra você. E cada um sabe que coisas são essas. O quanto a vida fica muito melhor, mais fácil, mais prática, mais moderna. A tecnologia Filco está no coração de cada brasileiro. Deve ser por isso que tem coisas. O que só a Filco faz pra você. O que só a Filco faz pra você.